olá meus amigos do youtube tudo bem com vocês aqui é o sandro que está falando do meu pequeno pomar em vasos pessoal queria estar mostrando pra vocês mais uma aquisição que nós fizemos aqui no nosso pomar uns falam de mini laranjinha eu conheço por quincã eu vejo muito essa laranjinha aí pessoal falar eu vejo plantar mas eu até hoje nunca provei dessa mini laranja aqui ó quincã é uma árvore creio eu de um porte pequeno ela não cresce muito também eu a gente vai limitar num vaso aí de seus 25 litros também tanto que eu também não tô com espaço muito pra cá é um pé já enxertado aqui ó pra ver o cavalo aqui não sei dizer se é de limão limão cravo do que que é esse enxerto e já tá saindo bastante brotinho aqui ó ele é que lindo bastante brotinho novo pezinho muito bonito viu mais ou menos um metro de altura e segundo eu eu que eu comprei como sendo da da versão da qualidade da redonda da redondinha e disse que era um pouco mais doce do que a outra que é mais alongada mas aí é só o tempo que vai dizer pra gente mesmo é isso aí pessoal hoje é rapidinho vídeo mesmo pra mostrar pra vocês tá no vazinho vazio não um saquinho pequenininho de terra a gente vai colocar num vaso maior daqui a pouquinho ea gente vai tá plantando ela adequadamente com a terrinha bem adubadinha esperar aí quem sabe aí num prazo aí de até um ano a gente tenha novidades com ela e já que é um pé enxertado né solzinho também dando as caras agora apesar de tá muito frio aqui na nossa região mas é isso aí galera um abraço pra todos aí se vocês puderem compartilhar e curtir nosso vídeo se inscrever ao lado aí vocês podem tá vendo um botãozinho aí de inscrição aí com a nossa logomarca aí e ao lado também vai do outro lado vai ter uns vídeos aí pra vocês podem estar vendo mais vídeos que nós fazemos aí no nosso canal e se vocês puderem tá se inscrevendo a gente agradece bastante vocês aí um grande abraço pra todos aí fique com deus e até mais